Na avenida vou te ver Levar meu abraço e carinhos receber Naquele mesmo lugar Onde resolvemos de ponto quem te chama Quero tomar um café Junto com você No ponto quente vou estar Só pra te ver Quero tomar um café Junto com você No ponto quente vou estar Só pra te ver Vejo seu carro encostar Leio em seus lábios Pula pra cá O clima esquenta entre nós dois E resolvemos um ao outro Quero tomar Quero tomar um café Junto com você No ponto quente vou estar Só pra te ver Quero tomar um café Junto com você No ponto quente vou estar Só pra te ver Quero tomar um café Junto com você No ponto quente vou estar Só pra te ver Quero tomar um café Junto com você No ponto quente vou estar Só pra te ver Quero tomar um café Junto com você Junto com você No ponto quente vou estar Só pra te ver Quero tomar um café Junto com você No ponto quente vou estar Só pra te ver Só pra te ver No ponto quente vou estar Só pra te ver No ponto quente vou estar Só pra te ver Só pra te ver